Música A gente está participando de um camping olímpico que tem como principal objetivo definir qual vai ser a seleção olímpica e também preparar e avaliar todos os atletas Faz parte do processo de seleção, onde a confederação irá escolher as categorias que irão representar o Brasil no qualificatório continental visando os Jogos Olímpicos de Paris 2024 Música Não é a minha primeira vez aqui, mas é a minha primeira vez nesse espaço novo Antes a gente treinava no andar de cima, hoje estamos treinando aqui no tatame um tatame maior, estamos em grande número de atletas, é muito melhor A CBTKD e o time Brasil trouxeram os melhores do Brasil Música As duas categorias do feminino já estão definidas até 57 quilos feminino e até 67 quilos feminino Nós só estamos no processo de escolha dos atletas ainda, né? As atletas têm um nível muito alto, então esse período de treinamento também vai fazer parte desse processo de escolha além dos dois eventos internacionais que faremos no mês de fevereiro Somado a esses dois critérios, nós temos também a análise de desempenho durante todo o ciclo, né? Que foi feito, os resultados 22 e 23 E na categoria masculino, nós ainda estamos estudando quem são os principais atletas quem são os atletas que estão performando melhor fazendo uma projeção de possíveis adversários para poder escolher as categorias dos atletas que irão representar o Brasil no qualificatório visando buscar as quatro vagas aí para os Jogos Olímpicos de Paris Música Tem aquela rivalidade amigável, né? A rivalidade amigável entre que a gente está concorrendo a mesma vaga e todo mundo quer o mesmo sentido é poder estar o melhor ali, sempre que sair o melhor para poder trazer essa vaga para o Brasil e a gente brigar aí pela medalha de ouro no Paris 2024 Você não pode levar isso muito para o pessoal porque aí se você leva o pessoal, o atleta que você está treinando lá e está disputando a mesma vaga com você, não vai adiantar você não vai conseguir treinar e ele vai te ajudar e nem você vai ajudar ele Então, por mais que seja um esporte individual tudo é individual, mas a gente está sempre ali para dar a mão para o companheiro Independente se é a mesma categoria, se é um adversário direto a gente sempre tem que dar a mão e tem que ajudar tem que apoiar, porque é o Brasil, entendeu? Nós é o Brasil, o Brasil tem que ser um time só Música E toda a torcida do Brasil, espero que você faça o melhor e dê o melhor, porque a gente vai em busca sempre do melhor Quem de nós for vai estar bem representado para o Brasil Música 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 Música